Na pista central, sentido centro do Rio de Janeiro, na altura de Guadalupe. De repente, o motorista desse carro atinge um dos animais. Veja novamente a gravidade do acidente. O motorista foi socorrido pelos bombeiros, que tinham acabado de chegar para tentar tirar os cavalos da pista. Tiago Manzano, de 24 anos, foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.